Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o gurizada é pra mais um episódio da série Voltando ao Passado, gurizada Pra quem não sabe, essa é a série que eu jogo os CODs antigos galera, COD 4 e COD 5 Essa semana era pra trazer vídeo de COD 5 cara, mas quando eu fui gravar lá tinha muito poucos players Como vocês podem ver aqui ó, são 5 horas e 19 agora, então eu não achei sala E não deu pra me trazer gurizada, então eu vou tentar aqui no COD 4, beleza? Nossa, as classes não tem muito o que mexer aqui, então eu vou dar um corte aqui E quando eu achar a partida eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, consegui achar um mapa meu parceiro Foi mais fácil que o COD 5, velho, vamos ver se vai tá boa conexão, né? Com certeza não vai É, tá vermelho, né? Como eu já esperava E tá hackeada a sala Olha isso, eu ando a quilômetros por hora Olha, eu passei de level meu parceiro Tô no último já? 35 O cara aqui velho Batei mais um Não tem como carregar Caralho, não sei Não sei Se eu vou lá continuar o Zé Olha o cara lá voando, velho Matar ele Nossa, matei mais um E agora o cara me deixou travado, galera Não consigo andar mais, velho Caralho, tem o cara aqui Nossa, eu não consigo andar, velho O cara me travou Solta, viado É, galera Eu sabia que ia ser assim Que ia ser complicado de jogar aqui Quis tentar, mas Aí, posso andar de novo Boa Deixa eu ver que leve que eu tô Trinta e nove Olha o cara aqui Nossa senhora Como é que eu matei esse cara Boa O cara tirou o hacker que eu tava antes de De poder Como é que se fala Não tava precisando carregar Mas é isso aí, né, gurizada Não tem o que fazer, galera A sala tem essa aqui Vou carregar Não matei ninguém, velho Que merda, hein Vamos lá Vamos ver se eu pego O nosso helicóptero Falta pouquinho Tem cara por aqui Que eu tô ligado Cadê o cara Nossa senhora Cadê o cara E uma sombra aqui, velho Dá a volta no respawn Vamos ver se a gente acha Vagabundo aqui Opa O cara pulou aqui, velho Cadê ele Olha ele aqui, velho Nossa, que eu matei ele Lá aqui a posse Vamos lá Eles vão nascer por aqui Vamos matar mais um cara aqui, velho Falta um kill, cara Cadê os caras, velho O spawn deles era pra estar aqui, velho Cadê eles Olha o cara aqui, velho É o kill Uau Vamos aqui Like a posse Eu sabia que ia ter hack, galera Não tem o que fazer Vai ter que ser pra ajudar a hackeada E o hack não tá só pra mim Eu tô duas barras, velho Olha, olha Cadê o cara, velho Olha o cara lá Ah, morri Viado, cara O cara passou correndo E eu nem vi o que ele fez, velho Vamos lá atrás dele Pelo menos os caras estão morrendo, né, galera Lá no COD-5 eu também tinha achado hacker Também tinha hacker desse jeito aqui De correr rápido pra caralho Mas Os caras não morriam, velho Pelo menos aqui eles estão morrendo E cadê o cara que tava aqui Tô andando tão rápido Que é porque eu caio do barco O helicóptero não matou ninguém Até agora o cara lá Ó o cara lá Ó o cara lá, ó o cara lá Mataram Outro cara aqui, velho Cadê ele? Olha ele camperando ali Matei Vai foda Ai Ah, viado Tá camperando, safado Não faço a mínima ideia Se o hacker tá no nosso time É um deles, cara O cara lá em cima Nossa, matei Like a boss agora Galera, COD-4 é impressionante Como consegue ser bom esse jogo Mesmo lagado Vocês tão vendo que eu tô conseguindo matar, velho Que isso, cara Ó o cara aqui Tô sem munição, velho Cadê os caras? O que eu aí vi? Preciso de munição Matar alguém e pegar munição no chão Vamo lá Vamo lá Vamo na sabedoria Tem um cara aqui Matei Espero que fique liberado Esses levels que eu tô passando, cara Por que eu... Eu... Ai, caralho O cara aqui A gente matou Vamo pegar o MG dele aqui Like a boss Tem cara aqui em cima? Não tem Cadê ele, velho Tá por aqui Esse cara Olha aqui Truco longe de fire aí, velho Ele tá aqui dentro? Tá aqui dentro camperando? Cadê ele? Cadê ele, velho O cara? Não tô achando Ah, tava ali camperando Olha, já tava ali faz tempo Eu não tinha visto Vamo lá, vamo lá Pelo menos os caras morrem nessa porra Ó, esse cara passou correndo aqui Que eu vi Opa Opa Olha esse cara aqui, velho Matei Tem mais um aqui Mata não Nossa senhora, velho Mesmo com um hacker Cara, mesmo com um hacker não Mesmo com um lag, velho Ó, ele me travou de novo, viado Agora não consigo andar, cara Vai, vai Mata mais um Aí, peguei o helicóptero Aí, peguei o helicóptero Posso andar de novo Não sei por que esse cara Tá me travando, cara Será que eu não sei se é só eu Quem tá travando Esse mapa aqui é um mapa muito bom Do COD4, galera Passei pro último level? Não, ainda não Vamo lá, tem que matar mais cara aqui Tem que salve esses levels É que eu estou upando Pra eu poder Ter as armas novas Tinha umas armas que eu queria jogar E eu não tinha Nossa, double kill aqui Like a boss Cara, é só agora que eu tô achando o hacker É a primeira vez que eu acho o hacker no COD4, galera Eu já tinha achado o cara com a impote Mas uma única vez também Ó, agora não dá nem pra pular mais Não consigo mais pular Pegar a munição do chão Cadê esse cara, velho? O cara desativou o hacker Agora só tô andando rápido aqui Cadê eles? Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui Cadê ele? Ó o cara lá Nossa, matei Que isso é munição Isso é a munição do chão Sniper não, velho Quero uma arma Sniper não, cara Cara, tá difícil de pegar essa arma aqui Aí, show Vamos lá Se não, já teria saído da sala Porque vocês sabem que eu odeio o hacker Inclusive vou trazer o vídeo de um hacker De uns gringos Ai, morre Ai, caralho O cara morreu ali Depois de mil tiros, hein, galera Esse final de semana Acho que eu vou trazer o vídeo Mostrando o hacker pra vocês Dos gringos Que eu achei aí Os caras são muito noob, gurizada Então era isso Espero que vocês tenham gostado E eu vou me expedindo por aqui, então Olha só Tá começando outra partida já Valeu, falou Eu não vou jogar outra partida, galera Fui Tchau 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 Tchau